Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos terminar essa triologia do assunto depósito, contas de depósito. Nós já estudamos, primeiro, depósito à vista, bacana, ok, em conta corrente, já estudamos depósito a prazo, que é o investimento, CDBs e RDBs, e agora a gente vai estudar contas de poupança, contas de poupança nada mais é do que o produto cardeneta de poupança. Aqui, não é, primeiro, não é uma conta de depósito à vista e também não é uma conta de depósito a prazo. Professor, qual que é a principal característica do depósito à vista? Do depósito à vista, a principal característica é o seguinte, que você pode, a qualquer momento, você resgatar o dinheiro. Aqui no depósito de poupança tem essa característica também. Qual que é a principal característica do depósito a prazo? Que quando você faz um depósito a prazo, você está aplicando, você vai ter um rendimento. Aqui, na poupança, você pode ter um rendimento, entre aspas, se o recurso ficar até 30 dias parado na sua conta poupança, e com certeza você vai ter essa remuneração. Bacana, fechou? Então, é isso aí que funciona. Vamos lá, caderneta de poupança. Vem comigo aqui. Então, é um misto depósito à vista e depósito à prazo, que tem umas particularidades aqui. Primeiro, é uma das aplicações mais utilizadas, devido à sua segurança, simplicidade e sua realização. E, além disso, a conta poupança, todas as instituições financeiras, elas cobram, elas exigem muito menos requisitos e critérios para você abrir uma conta poupança. Ou seja, é muito mais fácil você abrir uma conta poupança do que uma conta corrente. Uma conta corrente, ela vai pedir comprovante de endereço, comprovante, todas vão pedir, principalmente comprovante de renda. Ele quer saber que você tem renda. Então, é super simples e aí, com certeza, eu conheço. Acho que todo mundo já teve uma poupancinha na vida aí. Ok. Os recursos captados em depósito de poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Ou seja, muito importante isso. A caderneta de poupança foi criada também com o intuito de quê? Com o intuito de fomentar o sistema habitacional. Então, os depósitos em poupança, claro que também recolhe o depósito compulsório, como nós já falamos em aulas anteriores. E um grande percentual desses depósitos em poupança, a instituição financeira que arrecada, fica compromissada na aplicação desse recurso no sistema habitacional. Então, um grande fomentador da habitação no Brasil são os depósitos em poupança. Bacana? Outra coisa muito importante aqui. O banco não pode cobrar pela manutenção da conta poupança. Já na conta corrente do depósito à vista, o banco cobra, sim, a taxa de manutenção, a tarifa de manutenção de conta. Então, é tarifa de manutenção de conta. Não tem nada disso de taxa. Vem comigo aqui. Professor, que tipos de conta poupança nós temos? Três tipos. Pessoa física, pessoa jurídica sem fins lucrativos e pessoa jurídica com fins lucrativos. Para a abertura dessa conta, documentos necessários. Pessoa física, RG, CPF, comprovante de residência. Só isso. Ou seja, os requisitos são pequenos, então, qualquer um pode ter uma conta poupança. Pessoa jurídica sem fins lucrativos. RG, CPF, comprovante de residência dos sócios e o ato constitutivo da empresa. Pessoa jurídica pode ter poupança? Com certeza. Documentos necessários para a abertura. RG, CPF, comprovante de residência dos sócios e o ato constitutivo da pessoa jurídica. Vem comigo aqui. Outra informação. Movimentação. Movimentação. Pessoa física via cartão. Pessoa jurídica, tanto sem fins lucrativos quanto com fins lucrativos, pode movimentar com cartão se a conta for solidária. Porque se ela não for solidária, ela não vai ser movimentada por cartão. Ok? Bacana, não é? Vamos lá. Um assunto que cai em prova. Rentabilidade. A rentabilidade da cadeneta de poupança na pessoa física a cada 30 dias. Pessoa jurídica sem fins lucrativos, a cada 30 dias. E a pessoa jurídica com fins lucrativos, coitadinha, a cada 90 dias. Cada 90 dias, ou seja, passa a ser um produto de nenhuma atração para a pessoa jurídica a fazer uma aplicação nisso aí. Vem comigo aqui. Mais características importantes quanto à tributação. Isso cai muito em prova, muito em prova. Já foi cobrado muito em prova. Pessoa física. Isenta de tributação. Então, se você teve 30 mil reais de rendimento de poupança, é muito dinheiro depositado para ter isso aí. Você não paga nada de tributação. As pessoas jurídicas sem fins lucrativos também estão isentas da tributação. E as pessoas jurídicas vão incidir imposto de renda sobre imposto de renda sobre as pessoas físicas, jurídicas. Imposto de renda sobre rendimentos vai incidir o imposto de renda na pessoa jurídica. Bacana, fechou. Professor, tudo bem. Eu sou um cara que estuda por resultado. O que mais cai na prova? O que mais cai na prova é a rentabilidade da poupança. Então, a rentabilidade da poupança. Teve um exercício na aula passada que o professor cometeu uma pequena gafa. Peço desculpa para vocês aí. Que a regra da poupança estava em 2013, em 2012. Eu tinha falado em 2012 e no texto estava em 2013. Estava em 2013. O professor cometeu essa pequena gafa. Eu quero que vocês relevem esse pequeno erro. Não é uma pequena falha que o professor teve. Então, é o seguinte. A partir do dia 4 de maio de 2012 mudou a regra da poupança. Antes de 2012, a regra antiga era assim. Como é que era o rendimento? Rendimento fixo. Passou a ser... Era rendimento fixo. Como assim rendimento fixo, professor? Pagava-se 0,5% ao mês mais TR. Está aí. Após o dia 4 de maio de 2012, houve uma nova regra. A regra atual. Que é o seguinte. Está vinculada a taxa Selic. Olha esse Selic aí, cara. Esse Selic está nos nossos estudos direto. Porque é a taxa de referência da economia. Então, é o seguinte. Selic maior que 8,5%. Então, é maior. Maior que 8,5%. Então, passa a ser rendimento fixo. Ou seja, você tem aqui 0,5% ao mês mais TR. Esse 0,5% ao mês aqui, fazendo uma continha de padeiro, vezes 12, 6% ao ano mais TR. E aí, professor? Péssimo negócio. Péssimo negócio. Nós já tivemos aí Selic a 15% ao ano. Ave Maria. Não é, cara? Aí, está péssimo negócio. Ok. Selic igual ou menor que 8,5%. O rendimento passa a variar. Ou seja, renda variável. 70% da Selic. Vamos colocar o valor da Selic aí. Por exemplo, o valor da Selic, 6% ao ano. 70% disso, 4,5% ao ano mais TR. Olha aí. Ou seja, a poupança, nenhum dos casos, nenhum dos casos vai dar o valor da Selic. Nenhum dos casos. Ou seja, um péssimo investimento aí. Então, o valor da... Péssimo investimento. Então, você pode perceber aí que nenhum dos casos, maior que 8,5%. O cara vai receber 6% ao ano. O outro lá, menos que 8,5%. Você vai ganhar 70% disso. Selic de 6%, você vai ganhar 4,5% mais o TR. O TR dá o quê? Um pouquinho por ano aí. Um pouquinho, um e meio. Depende aí dessa referência. Então, esse aqui é o rendimento. E eu digo para vocês que as últimas 10 questões de concurso sobre poupança, o examinador cobrou esse cara aqui. Então, você vai ter que saber esse sujeito aqui. O rendimento, regra antiga, regra atual. Recordando para vocês. Maior que 8,5%. 8% ao ano, ao mês, mais TR. Menor que 8,5%, 70% da Selic, mais TR. Essas são as regras atuais sobre a cardeneta de poupança. Vamos fazer o exercício aí. Vamos lá. Base da Cisgrana Rio, 2015, cargo de escriturário. A cadeneta de poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil, principalmente por ser um investimento de baixo risco. A poupança é regulada pelo Banco Central e atualmente com uma meta da taxa Felic, Felic superior a 8,5%. A sua remuneração é. Nós sabemos que a partir de 2012, nós temos duas, dois indicadores, 8,5%, igual, e menor, ou aqui, maior, menor, menor aqui, menor que 8,5%. Você tem o quê? 0,5% ao mês, maior, menor, menor, mais TR, certo? Maior, maior ou igual a 8,5%, você tem o quê? 70% da Selic, você tem 70% da Selic, isso aí, é isso aí. Então, é o seguinte, são dois indicadores aqui para vocês. Então, a Selic aqui, a Selic maior que 8,5%. Opa, eu fiz o contrário aqui, maior que 8,5%. Selic, vamos colocar aqui, 8,5%. Qual que vai ser a remuneração? Igual ou superior, 8,5% vai ser o quê? Esse cara vai ser 0,5% ao mês, mais TR. Selic, vamos dar um exemplo aqui, 6%, vai ser 70%, da Selic mais TR. Ou seja, vamos lá, Selic superior a 8,5%. Superior a 8,5% vai ser o quê? A TR, que é taxa referencial, mais 0,5% ao mês de remuneração. Está aí, letra C, é a gabarito, me ficou meio confuso aqui, mas você tem que entender. Vamos lá, só para fixar esse conteúdo aqui. Vamos lá, vamos lá. Selic maior que 8,5%. Você vai ganhar 0,5% ao mês, mais TR. Selic menor que 8,5%. Você vai ganhar 70% da Selic mais TR ao mês. Em ambos os casos, garanto para você que é um péssimo investimento, mas o que pode validar a intenção do cara aplicar na poupança, porque é um investimento de baixíssimo risco, baixíssimo risco e, além disso, você tem a facilidade de abrir uma conta poupança. Gabarito, letra C. Frumpresp, CESP 2016. Os depósitos em poupança são remunerados com base no saldo médio depositado em cada período de rendimento por juros de 0,5% ao mês pela taxa referencial. Está errado, porque o rendimento da poupança a partir de 2012, de maio de 2012, passou a ter a seguinte característica. Passou a ser vinculada a taxa Selic. Taxa Selic superior a 8,5% vai receber isso aqui, 0,5% ao mês mais TR. Ok. Taxa Selic inferior a 8,5%, ele vai receber o quê? 70% do Selic mais a taxa referencial. Logo, gabarito supererrado. BASA Cisgrã Rio 2015, cargo de escriturário. Os rendimentos sobre depósito de poupança realizados após dia 4 de 5 de 2012 são compostos de duas parcelas. Ok. Duas parcelas. Ok. vem cá. Um, a remuneração básica da taxa referencial e dois, a remuneração adicional correspondente. Ou seja, você tem duas remunerações a partir de 2012, as duas são baseadas na taxa referencial todo mês e mais a remuneração adicional. Essa remuneração adicional, ela está vinculada à taxa Selic. X% ao mês quando a meta da taxa Selic ao ano for superior. superior a o quê? Esse aqui vai ser 8,5% da taxa Selic. Ó, tá? X% ao mês, né? X% ao mês, ou seja, esse cara aqui vai ser 0,5% ao mês enquanto a taxa do ano for superior a 8,5%. Ok. Ou Z%, esse Z% é o quê? É 70% da meta da taxa Selic ao ano mensalizada vigente à data de início do período de rendimento enquanto a meta foi igual a superior a Y. Você sabe que é o quê? 8,5%. Ok. Para que o texto acima corresponda à remuneração da poupança tal como descrito pelo Banco Central do Brasil, o valor de X, Y e Z. Vamos lá. X, 0,5%. Y, 8,5%. Z, 70%. Logo, gabaritão, letra D de dado. E aí, prof? Fácil, né? Fácil para o aluno que estudou, o cara que não estudou tem uma dificuldade de entender uma questão como essa aqui. É grande, hein? Mas aí, letra D de dado, né? Para finalizar o assunto poupança, o examinador pode cobrar de você, inclusive, já cobrou isso em concursos passados, a parte da resolução 3919. Nós já abordamos esse assunto lá na aula de produtos e serviços bancários, mais vale a pena a gente reforçar o assunto aqui. Esse cara aqui vai definir os serviços como essenciais, prioritários, especiais e diferenciados. E a cardeneta de poupança, você tem que entender que é o quê? Não pode cobrar, olha, não pode ter cobrança. É um serviço essencial. É vedada as instituições mencionadas no antigo primeiro, que são instituições financeiras, a cobrança de tarifas pela prestação dos serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim consideradas aquelas relativas a contas de depósito de poupança. Não pode cobrar fornecimento de cartão com função de movimentação. Está isenta. B, letra B, vem comigo. Fornecimento de segunda via do cartão da referida linha A, exceto, ou seja, pode cobrar, é uma exceção. Nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição eminente. Letra C, a realização de até dois saques por mês no guichê de caixa ou terminal de autoatendimento. Então, não pode cobrar dois saques, são isentos, é um serviço essencial. D, realização de até duas transferências por mês para a conta de depósito da mesma titularidade. Da mesma titularidade, isso aí é pegadinha de concurso. E, fornecimento de até dois extratos por mês contendo a movimentação dos últimos 30 dias. F, realização de consultas mediante a utilização da internet, pela internet você pode consultar quantas vezes que não será tarifado. Letra G, fornecimento de extrato que trata o artigo 19, que é aquele anual. E, finalmente, nós temos aqui a prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente por meios eletrônicos. Ou seja, você pode abrir a poupança 100% eletrônica. Pronto, finalizamos essa nossa grande aula de poupança fechando a triologia depósito à vista, depósito a prazo e depósito em poupança. Assim, você vai acertar todas as questões da prova, vai por mim, siga as nossas orientações pedagógicas, pode ter certeza que o professor Luiz já tem me esforçado muito para fazer o melhor curso de conhecimentos bancários do professor Luiz Antônio e, com certeza, o melhor curso de conhecimentos bancários do mercado disponível, pode ter certeza. Fechando a nossa aula, evoluir é reconhecer nossos erros. Não para de consertá-los, mas para não repeti-los. Olha aí, evoluir é reconhecer os nossos erros, não para consertá-los, mas para não repeti-los. Exatamente igual que errou, errou, você não pode repetir o erro, é isso que está dizendo a mensagem. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima se você quiser. Fui, tchau.